Finalmente os fãs de O Último Guardião estão recebendo aí a segunda temporada dessa série. Ela foi o nosso primeiro grande sucesso aqui no canal, quando a gente tava começando aqui a fazer vídeos pro YouTube, há muito tempo atrás, ou seja, dezembro. A gente fez o vídeo da primeira temporada de O Último Guardião. A gente foi muito criticado, porque a gente gostou. Mas depois a gente descobriu que muito mais gente gostou dessa série. Por isso que a gente tá fazendo pela primeira vez aqui um vídeo falando sobre a segunda temporada de uma série, que é essa, série turca, né? O Último Guardião, que encantou muita gente aqui no Brasil. E com razão, porque a série é boa. E a segunda temporada é melhor ainda. Então se você quiser saber o que acontece na segunda temporada, que acontece não, porque eu não vou dar spoiler. Se você quer saber como é a segunda temporada, se ela é boa, ruim, se ela é mais ou menos, o que é bom, o que é ruim, fica aqui com a gente, nós vamos falar sobre ela hoje. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal 5 Tons. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, tá bom? Não se esqueça disso. Por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, enfim, faça o que você quiser aqui no canal. Só não xinga a mãe da gente, porque a gente fica bravo. Então, pra quem não sabe que série é essa, quer saber, e pra quem quer saber o que tá acontecendo na segunda temporada, eu vou dar uma sinopse bem rapidinha, tá? A gente sabe o que aconteceu no final da primeira temporada com o Reikam, Hakam e a Leila. Então, eles tão lá tentando viver a vida deles, já cumpriram a sua missão. Só que lá em Istambul, onde a série se passa, são liberados os sete imortais. Sete imortais que provavelmente podem acabar tanto com a cidade quanto com o mundo inteiro. E é essa a intenção deles. Eles querem acabar com o mundo, com a humanidade toda. Por conta dos sete imortais, o Hakam precisa voltar pra conseguir dar cabo deles e impedir que o mundo acabe, impedir que ele destrua Istambul, destrua o mundo, a humanidade como um todo. Claro que ele vai contar com a ajuda, vai contar com a ajuda de um cara lá, que é um dos ajudantes dele, porque ele vem de uma linhagem de guardiões, etc e tal. E aí, nessa segunda temporada, ele precisa dar um jeito de impedir os sete imortais de consumar o Soplano. Como a gente nota, o Hakam é sempre a última esperança do mundo, né? Ela é tipo um super-herói turco e eu acho que é isso que fez a série ficar tão boa. Porque saiu de um lugar improvável, né? A gente nunca imaginou que ia ver uma série turca, pessoas com atitudes heróicas, vamos dizer assim, com poderes e tal. A gente ficou realmente muito encantado com essa série porque ela funciona. A primeira temporada foi boa justamente porque ela mostrou os dois lados do Hakam, o lado mais humano e o lado jornada do herói, né? Tipo, o cara não sabia que ele tinha essa missão, daí ele acaba ganhando essa missão meio que sem querer, e aí ele treina, ele luta e ele consegue chegar no seu objetivo. Só que agora a jornada precisa continuar. Aparecem os sete imortais e ele precisa derrotar esses sete imortais. E funciona muito bem, o mesmo esquema que funcionou na primeira temporada funciona aqui na segunda. Porque o que a gente viu lá naquela temporada anterior, o Hakam começa desacreditado, vai ficando com mais autoestima, vai ficando mais confiante daquilo que ele pode fazer, até culminar na luta em que ele vai lá lutar contra os vilões. Isso funciona aqui, é o mesmo roteirinho, a gente já conhece, mas funciona muito bem. Eu costumo falar que o clichê, quando é bem feito, vale mais do que uma inovação que não faz sentido. Aqui eles apostam no feijão com arroz e dá certo muito, dá muito certo. Mas eu acho que o maior problema, o que incomoda um pouco no último Guardião, tanto na primeira quanto nessa temporada, é a inexpressividade do ator principal, o cara que interpreta o Hakam. Ele tem a expressividade deste cacto. Então o problema é que ele não tem expressividade, ele é um ator, sei lá, o cigano Igor deles. Porque realmente, se você não sabe quem é cigano Igor, é esse cara aqui. Então tem esse problema da inexpressividade, só que a série tem um porém, uma grande vantagem, é que ela é bem escrita. A gente consegue acompanhar toda a aventura do Hakam, ignorando o fato dele não ser um ator muito bom. E também tem aquela coisa que eu falei do clichê, de que a série, os personagens em si, todos os personagens, inclusive nessa segunda temporada, são unidimensionais. O bonzinho é bonzinho, o malvado é malvado, não tem aquela coisa da faceta, de ter uma dúvida, de ter uma coisa mais voltada pra humanizar os personagens. Todos são preto no branco, não tem conversa. Pra quem gosta de um clichêzinho, é excelente. É muito bom. Eu particularmente gosto, acho bacana, quando é bem feito, logicamente, que é o caso dessa série. A série, a segunda temporada, acaba até surpreendendo mais do que a primeira temporada, porque agora tem investimento oficial da Netflix nela. A Netflix tinha feito um experimento com a primeira temporada, e agora eles investiram pesado mesmo ali, numa segunda temporada, porque viram um sucesso e deu muito certo. É uma pena que não dá pra trocar o ator principal, porque ele ficou, né? Tipo, já ficou ali no personagem, porque ele é completamente sem expressão. Uma pena. Mas a série acaba salvando. Essa série só é boa porque tem um roteiro bem amarrado. Ele sabe exatamente como começar um episódio, como desenvolver e como terminar com um gancho. É o básico do básico de um roteirista. Tem muita gente que não consegue fazer nem isso, como a gente sabe, que tem séries na Netflix que são extremamente mal escritas, e que, no fim das contas, não acabam funcionando. Aqui funciona porque os roteiristas, né? A equipe de roteiristas faz isso muito bem, faz o dever de casa, desenvolve esses personagens. Claro que, como eu falei, não desenvolve a personalidade deles, mas desenvolve a história. A história é muito bem contada. Nessa segunda temporada, isso é levado a uma outra potência, porque o perigo é dobrado, então os riscos que o Hakan corre são dobrados também, e aí tem a relação dele com a Leila, que ficou lá do final da primeira temporada, que também precisa ser resolvida, porque tem um abalo ali, vai ter um abalo na segunda temporada, por conta dessa coisa dele ser guardião, dele querer voltar pra lutar e não sei o quê, enfim. Tem tudo isso que faz com que a história valha a pena ser assistida. Eu acho que se você resolver maratonar a primeira e a segunda temporada, vai ser até melhor, porque todas elas são muito bem amarradas. Eu acho que isso é um grande elogio que se pode fazer a essa série como um todo, não só a segunda temporada. E eu acho que vale a pena assistir sim. As lutas são bem coreografadas, pra uma série dessa precisa ter umas lutas bem construídas. São muito bem filmadas, muito bem organizadas ali as lutas. Uma coisa que até surpreende, porque na primeira temporada, uma coisa que eu tinha notado nela, é que realmente, apesar da produção visualmente ser muito boa, as lutas, as coreografias deixavam a desejar. Aqui eles arrumaram isso, não obviamente porque eu falei, mas porque outras pessoas devem ter falado, mas importantes lá da Netflix. E funciona perfeitamente. Tem cenas ali que são realmente empolgantes. E como eu tinha falado da atuação do rapaz que interpreta o Hakan, que eu não vou falar o nome dele, porque eu nunca acerto pronúncia de nome entre estrangeiro, a gente tem que falar de todos, né? Quem se dá melhor no que diz respeito a atuações nesta segunda temporada é a interpretida Leila, a menina que acompanha lá o Hakan. Ela que tem ali um pouquinho mais de personalidade, ela consegue passar o carisma pessoal dela para o personagem e aí acaba funcionando melhor. Mas não significa que os outros sejam ruins. Como a série é fundamentada num clichê, todo mundo é clichê, mas faz o clichê bem feito. É isso que importa. E para finalizar no que diz respeito a técnica, é preciso destacar os efeitos visuais, porque é uma série que envolve todo esse elemento mágico, elemento de magia, né? Então é importante que os efeitos sejam bons. Aqui a gente vê o verdadeiro investimento que a Netflix fez. Não só nos efeitos visuais, mas como também na direção de arte. É uma recriação em estúdio de Istambul muito boa. As cenas filmadas em externo também são excelentes no que diz respeito a sua fotografia, no que diz respeito a sua técnica. E os efeitos visuais são bons. Não dá para dizer que são ótimos, mas são bons. São suficientes para a gente não se dispersar da série. Porque tem série que a gente assiste e vê um efeito ruim e já desliga, a gente se conecta da série. Aqui isso não acontece. São efeitos suficientes e é por isso que essa temporada do Último Guardião, essa segunda temporada, funciona perfeitamente bem. No fim das contas, então, somando a uma história bem contada, uma história de desenvolvimento, pegou um personagem que estava no final de uma jornada de herói lá na primeira temporada e conseguiu dar mais história, mais pano para a manga para contar para a gente, a gente fica com a impressão de que não foi feito só para um caça-nicel, só para caçar-click, no caso da Netflix. Funciona porque eles têm algo a dizer, têm algo a contar, o roteiro é bem explícito nisso. E é por isso que a segunda temporada do Último Guardião recebe da gente a nota 9. Só não recebe o 10 porque, como eu falei para você, você fez um são assim, tipo, nossa, maravilhoso. Só uma pessoa que tem muita atenção ali consegue perceber isso. E tem a falta de carisma do personagem principal, do ator principal, né? O personagem é muito bom, o ator nem tanto. Se tivessem escalado melhor, provavelmente a série teria um nível maior. Só que o rapaz que fez o Hakan é um rapaz que a gente pode dizer que é bonito. Então, por isso ele foi escolhido, funciona, porque as mulheres vão gostar, e os homens também, que gostam disso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. A gente agradece a sua atenção. E a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons, onde a gente vai falar sobre filmes e séries da Netflix e dos lançamentos do cinema. Grande abraço para você e a gente se vê. Tchau.